Salve, salve, rapaziada que acompanha aqui o canal! Como é que cês tão, mano? Tudo certo? O negócio aqui é o seguinte, mano, no videozinho de hoje estamos aqui reunidos pra lançar finalmente aí o Master e Vampiro ou até mesmo, né, Master e Full Lifesteal, como o próprio comentário do nosso grande amigo Yasu Senpai Diz que inclusive foi o comentário com maior repercussão aí do nosso último vídeo, então hoje nós estamos trazendo aqui pra vocês, beleza? Antes de mais nada, pessoal, como eu sempre vos peço, por favor, apoiem o videozão aí deixando o like, mano esses vídeos aqui dão um trabalho desgramado pra fazer e, mano, o pessoal tá apoiando bastante, inclusive, mano então muito obrigado, caso você queira continuar apoiando, vou agradecer para caramba! E hoje estamos aqui, então, pra fazer o Master e Full Lifesteal ou Master e Vampiro, beleza? E consiste basicamente na gente curar o máximo possível dentro do jogo e pra isso, pessoal, estamos aqui com o Conquistador que é a runa que converte uma parte do dano causado em cura, beleza? Estamos aqui com o Triunfo, que quando eu elimino um inimigo eu recebo 10% da minha vida perdida então eu ganho uma cura também e como se não bastasse, estamos aqui com a Lenda da Linhagem que, num resumo, eu vou matar uns inimigos e eu vou recebendo roubo de vida também e, claro, como não poderia faltar, faremos aqui uma build completamente voltada para o roubo de vida também, beleza? Então, vamos ver o que a gente vai conseguir arrumar no vídeo de hoje cara, infelizmente eu não tive lixo aqui já não gostei muito não, cara, mas eu vou lembrar disso, tá bom, Senhorita Kale? Eu lembrarei disso aí, meu amigo, eu lembrarei disso aí quase morri aqui no meu primeiro campo mas tudo bem, né? Coisas da vida, a gente tá contra um Kha'Zix, velho e detalhe é que o Kha'Zixão tá de... o Kha'Zixão tá de Ghost, mano bom, não vou falar pra vocês que eu nunca vi isso porque eu já vi tem uma galera, inclusive, que joga de Ghost, eu não sei exatamente o porquê eu acho o Flash muito melhor, mas enfim, né? é uma variação, cara já vi Kha'Zix de Ghost, já vi Kha'Zix de Ignite e o tradicional, né? o Kha'Zixão de Flash, mano esse aí é o mais padrão de todos mas, enfim, mano vamos ver o que a gente vai conseguir arrumar aqui no videozinho de hoje lembrando, rapaziada se vocês tiverem alguma sugestão de build pra gente tá fazendo aqui no canal, mano build que você gostaria de ver aqui no canal por favor, não se esqueça de comentar aí embaixo no campo dos comentários, tá bom? porque, pra quem não sabe se tiver alguém aí que não sabe, né, cara as ideias que o pessoal mais apoia são as que eu tento transformar em vídeo aqui no canal demorou, mano? então, é isso eu vou baixar um Tiquito Som eu espero que não esteja muito baixo que não esteja muito alto também é porque eu nunca... é porque, tipo assim, o áudio que eu ouço é diferente do áudio que vocês ouvem, mano pra mim, sempre o áudio é muito mais alto então eu... eu... tem... tem dor queque eu... sempre abaixo o som aqui mas, às vezes, fica muito baixo pra vocês mas, enfim pega nada não, mano então, comentem aí as sugestões de build aí dos senhores essa daqui é uma das sugestões, né que vocês já tinham... haviam feito aí, mano e que bela sugestão, né diga-se de passagem, mano botar um Lifestealzão parrudo no boneco e vamos ver o que vai acontecer aí eu vou nesse iniciozinho de clear, mano só... iniciozinho de game, melhor dizendo só cleanar a selva mesmo não rolou oportunidade de gank em nenhum canto olha só, o casacão já tá cobrando ali o top laner vamos ouvir beleza, o cara segurou o supingzinho só meteu o pé ih, rapaz ih, rapaz tá mandando até mochi no meio da lane lá, hein, cara olha só cara, eu não acho que eu consigo fazer algo aqui, velho mas pode ser pode ser que o Kha'Zix tente gankar aqui, tá, pessoal vamos ver ele não tá aparecendo no top então ele pode ser que venha pra cá esperar aqui um pouquinho o midi do cara não tá aparecendo não tá baitando ela colocou hard não achou ninguém então F, rapaz então vamos tentar algo no bot eu tô tentando pegar uma brechazinha já, pessoal porque precisamos de kills ou pelo menos de assistências pra pra ganhar dinheiros dinheiros, dinheiros, dinheiros mais se um cara rodou aqui beleza beleza, 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 cara esse gankzinho aqui já foi bem interessante, hein, mano de verdade mesmo, cara esse gank aqui já foi bem interessante cara pegamos um abate aqui interesting beleza, cara no top nossa Kha'Zix foi solada o que mais, mano eu vou comprar espada aqui depois eu acho que eu vou lançar bota, mano labortita, labortita eu vou comprar um pouco de dano porque o Cetro ele dá 15 de dano só nossa, eu pensei que era 10, mano ele dá 15 e antigamente ele dava 10% de roubo de vida agora ele tá dando 7, né beleza, beleza mudanças aí, né, cara mudanças a gente tá com o mesmo farm do do Kha'Zix, pessoal então vamos que vamos eita, cancelei o ataque poderoso cara, minha meta, pessoal vai ser pelo menos lançar um 30% de Lifesteal no Mastery beleza? pro videozinho de hoje pelo menos 30% vai ser o o meu objetivo, tá, cara até porque eu não sei se a gente consegue fazer Lifesteal tipo, Lifesteal passar muito disso aí né, tem esse esse ponto aí, cara que, né, eu não faço ideia se a gente consegue passar muito além dos 30% mas isso a gente vai descobrir já já, velho momentaneamente já conseguimos uma uma entrada de gank já estou feliz com isso vou bater aqui nos bichinhos, tudo, velho vai recuperar o máximo possível de vida e vamos tentar pegar um Aronga aqui na Topside o cara tá colocando bastante pressão em cima do Yorick ali isso é maravilhoso pra gente também eu espero muito que não apareça um casucão aqui pra roubar meu bicho, velho se ele apareceu eu ia ficar muito triste, velho de verdade olha, o que que esse cara acabou de fazer e eu não tenho meu quezinho, velho que agonia caramba, que agonia, mano não tenho meu quezinho pancadaria lá em cima tá rolando solta vamos ver ih, ela tá morta não, cara o que que você tá fazendo meu Deus meu Deus não, cara eu não vou conseguir matar isso não, 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 não não, 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 não caramba, mano no final o Yorick tinha um exausto e ainda não sabia disso sei que já tinha usado no começo da troca por isso que a a KO ficou low mesmo tendo ult, né mas no final não, cara ele ainda tinha um exausto só me exaustou e eu morri pro DPS dos bichinhos, velho meu amigo que desgrama, hein, velho na moral mesmo, mano que desgrama, cara bom, mas tudo bem, né fazer o que, rapaziada fazer o que paciência, né, velho paciência, cara pelo menos agora a gente sabe que o cara tá sem exaust dá pra gente tentar dar uma cobrada nele, velho eu vou tentar rapidão fazer a grevinhas pra gente, mano porque a grevinhas ela vai ser fundamental nessa nessa buildzinha louca aqui, velho ela vai dar pra gente attack speed e attack speed é justamente o que a gente precisa, mano primeiro pra destacar o conqueror segundo pra dar os ataques básicos né, e eventualmente recuperar vida então vamos trabalhar nesse attack speed aí, mano o cazicão já foi lá meter um meter um coisa, mano meter um dragãozão ai, olha que curioso, cara o que eu acabei de descobrir o cazix, ele vai fazer a build tank do cazix é por isso o ghost dele, cara agora faz sentido ele quer ficar fightando então, cara entendi brother entendi entendi bom, o que pra mim vai ser bem interessante, tá porque a gente vai fightar também a gente vai fazer roubo de vida, mano e dessa vez eu vou tentar cobrar esse mano aqui, velho ih, dessa vez tu tá vendido no lance, irmão não é possível dessa vez você tá vendido no lance, meu amigo tem nada pra você fazer não vai aí já que eu vou pegar essa weave inteirinha, mano já vou começar a colocar os pontos tudo no E pra fazer a boa o próprio aqui eu já mando um farma tudo a E o losco bom, tudo não, né eu vou farmar essa weavezinha, mano porque aí fica fica frisado bonitinho, mano bonitinho, bonitinho e é isso, velho vamos ver o que vai rolar aqui o cara tá reclamando aqui o cara spama E na lane e depois um Q e me mata ih, rapaz doitadinho, mano o bicho não tá feliz não rapaziada funciona fazer isso aqui? não, não funciona, cara eu queria comprar picareta, mano famosa picarreta junta já bom, beleza eu vou tentar finalizar, pessoal o reizão, tá qual que é o o X aqui da minha build cara, meu objetivo, mano a gente fazer rei destruído pra bater com o ataque speed junto com a grevas a gente tentar estacar o mais rápido possível o conqueror que é uma runa que eu não sou muito fã pro Marcelino geral nice, o Kha'Zix não roubou isso aqui, maravilhoso e aí, mano quando a gente estacar o conqueror aí a gameplay fica bem mais fácil né, porque a gente vai transformar parte do dano causado em cura pro nosso campeão, velho então por isso que eu tô priorizando esse ataque speed primeiro, tá logo menos, rapaz rapaz, era assim que der a gente começa a lançar o o damage da build, cara o damage, o damage o damage o damage nossa, mano muita treta rolando aqui nesse bot, velho muita treta rolando nesse bot aqui, velho reset aqui finaliza o brother direto ela gastou a skillzinha dela ela não vai ter de novo disse pra mim que sim sim não o que eu fiz meu Deus dei um clique errado, rapaz era cruzes crucial pra meu bonequinho, hein mano rapaz, dá mais um ping aqui pra você ver o que vai parar quando você com a tua wave aqui, mano onde é que vai parar a tua wave, meu amigo dá mais um pingzinho aqui, amigão dá mais um pingzinho aqui, cara eu tô raivoso, cara não faça isso com o seu jungle, cara quando o seu jungle está aqui disposto a te ajudar a puxar uma lane e não tá farmando a lane e você tá vendo que não tá farmando, cara você não pinga, brother você não pinga senão uma fatalidade pode vir a acontecer beleza? uma fatalidade pode vir a acontecer eu queria dar um quezão na wave mas eu vou tomar o stun do veiger e vou sentar na chinela, rapaziada então não farei isto eu vou formar mais um campo que eu quero um pouco mais de dinheiro pra não ter que esperar 40 de ouro na base e aproveitando cara, aproveitando nada, mano o cara vai levar a first break lá em cima lá, velho já tô vendo a mancada lá, mano a maldade dos caras putz, velho putz, putz, putz nossa kill está vendida no no lance lá em cima, pessoal mal e agora ele vai só finalizar o la torreta mano, ela tem últimas não tem flash, não tem exaustes, não tem nada na dica de nada tá vendido no lance, meu amiguinho tá vendido no lance cara, eu vou ajudar aqui a a que eu a puxar isso aqui, velho vem cá, amigão vem a cá, amigo vem a cá você precisa de fire, mano você está necessitado eita, meu hit já mata já eu queria muito pegar o dragão, velho mas eu boto fé que não vai dar, tá? possivelmente o mano cazix, pessoal tá lá embaixo já aí, ó exatamente e sabendo disso, né, cara vamos simplesmente bater aqui na torre de cima, mano tentar dar um pouco de moral aqui pra essa kill porque vamos combinar que ela está necessitada, né, cara vamos combinar que ela está um tanto quanto necessitada, velho bate ali a gente pega o gold da da barrica eu acho que aqui não é pegar o cesse do cara, mas é um tanto quanto difícil, né, cara e eu vou tentar pegar mais uma brick, velho será que é pedir demais? como eu estou com bastante attack speed, pessoal eu estou afim de tentar, entendeu? nice, deu certo então, tipo assim, era válido tentar, né por conta do attack speed que eu tenho mas se desse ruim ali o bagulho seria louco hummm hummm cara eles vão fazer o dragão igual, mano F total, rapaziada pensei que daria, mano o certo seria eu ter levado a brick no top e resetado, né, cara eu dei mole também essa aqui é a parada que eu estou falando que preciso pegar o avião onça dela para ela jogar um pouco mais tranquilo beleza então é isso, velho eu vou tentar pegar isso aqui rapidão, velho e preciso urgentemente ir para a base, velho o Iorix sumiu do top, velho significa uma coisa só lá vem o meninão lá vem o meninão já voltar aqui direto sem pensar muito e vamos meter o pé daqui, cara o bicho está nervoso, cara está nervoso o meninão, rapaz isso, pega, pega, pega ah, ele não está pegando não, cara nem o Kha'Zix ele pegar eu queria que ele pegava isso, mano cara, quanto de life steal eu tenho, cara? 12% rapaziada, eu vou fazer eu vou inventar moda, tá? em outras palavras, eu vou inventar moda lembram do maníaco da gpc? aquele estilo de building aonde a gente faz gpc pra caramba lota build gpc e tem bastante dano então, eu vou tentar fazer uma versão 2.0 entre muitas aspas fazendo só esse cetro vampírico aqui, cara me veio a ideia isso aí por quê? porque eu já estou com bastante attack speed e dano por conta do rei da grevas aí a gente está com o Ezinho maximizado ou seja, dá bastante true damage então attack speed eu meio que já tenho e dano por hit eu tenho também a gente vai então a partir de agora focar em buildar esses cetros pra ter bastante life steal, mano acredito fielmente eu que possa ser que dê um resultado bem interessante, tá? rapaz rapaz cadê o botãozinho do Tommy? Tommy tá louco, cara bom, essa aqui é a parada, né, mano? estamos com 26% de jogo de vida, cara a porcentagem de jogo de vida é muito alta, cara eu curo bastante batendo os inimigos por mais que o cara me dê bastante dano eu acabo curando parte desse dano que ele me causa de volta, velho isso isso que é o o grande X da questão, velho olha isso aqui, mano recuperando vida você tá louco, velho eu vou ficar full life já já se eu não tivesse a kill aqui não, eu consegui ficar full life praticamente de repente pegar HP cheio mas deu no final nice, cara eu vou sinceramente, velho lançar isso aqui é o extremo mesmo, cara vamos fazer mais disso e vamos ver onde é que a gente vai parar eu gostei que o Yorick pegou o blue também porque graças a isso a gente conseguiu matar o cara e pegar o buff de volta de volta, né, entre aspas não que o buff era meu mas eu consegui pegar ele ele de volta que era o que eu queria fazer antes mas o amiguinho me tocou, mano me mandou embora o Janinha tá descendo ali, velho amigão, amigão meu Deus do céu, cara bora, life steal meu Deus do céu nos ajude nos help nos help vale, porra isso aqui é uma vitória muito grande, rapaziada eu joguei muito mal em cima desse Yoni aqui cara, muito mal só de eu ter terminado matando o cara e morrendo eu já tô num lucro absurdo, velho porque eu joguei realmente muito mal em cima do Yoni, velho inclusive, rapaziada aqui, ó pegamos por pouco tempo mas esteve presente mais um 7x1 aqui no canal beleza? matamos o Yoni primeiro ou eu morri depois, cara eu morri primeiro ou eu matei primeiro? o que aconteceu? eu não vi talvez o 7x1 não foi talvez eu mandei um um 7x1 errado aqui, cara porque eu não sei se eu matei primeiro ou morri primeiro eu acho que eu morri primeiro e matei depois logo eu tava 6 6x1 e depois fui pra 7x2 é isso? 6x2 6x2 depois eu fui pra 7x2 é isso? eu acho que é isso, cara acho que eu me confundi aqui, rapaziada então retira o frangolino, tá? sai daqui, seu porco porco não, né? galinha mas respeita aí pro frangolino, cara F frangolino, rapaziada mas tudo bem vamos que vamos, cara estamos aqui com 41% de roubo de vida, manos 41% de roubo de vida, manos bagulho crazy demais e já vamos armar o porco aqui pros caras, véi eu vou tentar armar na real lá no... iiii rapaz, já tão tomando da dianinha que tá muito forte, inclusive, né? diga-se de passagem diga-se de passagem que nossa amiguinha tá bem forte rapaz, mamou, hein, filhão mamou e mamou bonito mesmo, tá? dessa vez a Kayle vai matar o cara não vai, não? vixi, maria, mano só explodiu o inimigo, cara mano, a gente tá com fucking 40%, mano 42% de roubo de vida, véi cara, isso é muita coisa, brother como eu falei pra vocês a gente já tem bastante dano com rei destruído e grevas e aí, meu parceiro vocês estão ligados que quanto mais roubo de vida a gente faz se a gente consegue ficar batendo principalmente por ter Conqueror aí de vez, né, meu amigo? esse cara não vai ter ult, né? cara, olha o daninho da criança, véi aí você vai falar meu Deus, você precisa sair daí você está sem vida não, eu não estou sem vida deixa eu bater um pouco na wave aqui, ó tu, 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 tu prontinho, véi nice life still estamos tendo a vontade tá louco deixa eu bater um pouquinho mais, amigo só pra ficar full life mesmo dá pra gente fazer um dragão aqui já, véi maravilhoso mas antes disso antes desse dragão, cara eu vou colar nesse nesse head aqui, mano já que ele está nascendo, véi vamos passar a mãozinha nesse head também era muito provável que o casicão não teria ult, véi e realmente não teve no final a Kayuzinho eliminou ali o Ionizão e eu vou finalmente fazer o meu primeiro dragão, né, cara primeiro dragão no jogo, véi ai, 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 mano tamo tamo um tanto quanto atrasado, né ah, não, cara errou uuuh, uuuh você é louco caramba, o melhor jungler do mundo, rapaziada apenas, tá apenas o melhor jungler do mundo, beleza tu tá louco, irmãozinho o cara garante o objetivo até sem smite seria muito triste eu perder isso também, cara de coração mesmo, véi seria muito triste eu não mereci isso aí não, véi bom, beleza eu posso fazer eclipse mas eu não farei eclipse não, véi ih, rapaz o invocador o invocador desconectou-se eu não farei eclipse como mítico, pessoal porque a gente tá contra casicão a gente tá contra a Lux nossa, contra a Vhagar, Lux, enfim nossa, ela morreu meu amigo meu amigo ela morreu off, véi vixe aí aí foi triste, hein na moral mesmo, cara aí foi triste mas tudo bem, velho tudo bem coisas da vida, né aconteceu seria uma pena, né, cara ele voltar e de repente a wave dele não tá mais aqui mas aí também é um detalhe, tá, pessoal eu não sei o que aconteceu não sei de nada vamos simplesmente aproveitar a oportunidade, tá é isso que eu irei vos dizer simplesmente estou aqui aproveitando a oportunidade tá bom o cara não tá aqui mesmo, então eu não tô roubando, né em teoria, se ele não tá aqui a wave não é dele concordam? eu concordo, cara inclusive vou aproveitar, mano e puxar direto o Iorik, ele tá com esse com esse rule breaker ali, cara com esse quebra cascos então eu vou tentar colocar o máximo de pressão possível nessa lane aqui antes de dar B justamente pra manter ele um pouco mais de tempo ocupado entendeu, cara o cara mandou um master olhos que build é essa? caralho, mano master e vampiro roubar vida chupar com X maiúsculo e o P maiúsculo também cê louco aí nós lançamos a brava aqui, hein, mano aí lançamos a brava vamos fazer o isto aqui, cara esqueci o nome, mano vamos fazer o arco escudo aqui por conta da passiva dele a gente já tem o a gente já tem aqui o quê, cara? efeitos atuais 5 de dano e 70 de vida essa vidinha, mano é por conta do do rei destruído já também, cara uhuhu isso aqui vai ser interesting, cara isso aqui vai ser interesting vamos ver, velho a gente tá aí no total, então com os nossos humildes 40% de life shield agora a gente tem um shield, cara que vai ser bem interessante vai dar mais tempo pra gente trocar o o conqueror e cara acreditem vocês ou não rapaziada eu irei enfrentar o boss lá no top beleza? é simplesmente isso que eu farei, mano eu tentarei enfrentar o boss no top e ele me viu ali, cara tinha alguma coisa aqui embaixo apareceu um pontinho vermelho no minimapa não sei o que que era não sei se era o arde se era um bichinho do yorik mas enfim alguma coisa tinha ali e me visualizou, cara f total mas enfim o objetivo de eu ter feito o a immortal, pessoal é justamente pra ter mais tempo pra não ser burstado por exemplo e não conseguir não morrer sem conseguir estacar o conqueror, tá? essa aqui é a parada, mano meu objetivo basicamente é este e agora que a killzinha tá morta também morta, né? entre aspas né? muitas aspas não tá no jogo o bagulho é doido, mano não podemos errar mano, esse cara tá com tudo aqui, velho eu tô com tanto roubo de vida, velho que eu não ligo pra ele, cara merda aí eu me fudi cara aí eu me fudi muito, velho aí eu me fudi muito cara a gente tomou um exausto do yorik eu não consegui matar ele ele flashou fui tentar dar o que em cima do cara não deu range fui batendo o kazix fui batendo o kazix não no chiqueirinho, né? como eu mesmo apelidei fui batendo o chiqueirinho do yorik veio um kazix invisibles fui matar o kazix o bicho ficou invisível ai meu deus do céu cara aí foi muita mancada velho papo reto, mano aí foi muita mancada, cara muita coisa aconteceu pra play dar errado no final, cara tô triste, velho tô triste mas tudo bem com certeza tá mais do que claro e óbvio que esse yorik não consegue me matar, velho se fosse o cara sozinho o cara teria tomado na jabiraca, velho mas tudo bem acontece, acontece a ideia da imortal, cara ela também foi muito boa porque, querendo ou não ela tá me dando bastante bastante tempo pra estacar o conqueror, cara então, beleza uma coisa que eu vou fazer aqui, pessoal é essa sedenta, cara eu acho que o mais rápido possível também como eu falei eu tenho que tomar muito cuidado cara, pior que vai ter dragão, velho eu tenho que meter o pé daqui, velho vamos tentar descer lá eu tenho que tomar muito cuidado com questão de posicionamento e nem tanto cuidado assim, né, cara porque essa última play ela foi uma cara, ela foi uma exceção muito grande, velho ela foi uma exceção muito grande, cara essa maldita play ali, cara esse lance dos caras ficar invisível do cara flashar eu não consigo bater nele foi uma uma bizarrisca só, cara mas não tem não tem tanto problema assim, não, velho tomara que a gente não perca isso aqui, velho nem tem como perder, né meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu nem tem como perder, né essa é a parada e vocês estão brincando com fogo, rapaziada vocês estão brincando com fogo, rapaziada não deixa o meu bonequinho bater em vocês, não que vocês não vão tancar o daninho da criança de coração mesmo não deixa o meu bonequinho bater em vocês, não que vocês não vão tancar o dano da criança cara vocês não tancarão o dano da criança e nós vamos tentar partir pro pentakill, tá não vai ser penta porque os caras vão nascer e tal mas o bagulho é doido aqui em cima, cara o bagulho é completamente doido, meu amigo tá indo pra onde seu vagabundo? filha da puta desgramento, cara desgraçado bicho ruim prego safado ordinário cachorro pilantra você vai morrer, amigão você não irá dar bem aí dentro não, cara você vai perder muito você vai perder muito tempo tá você vai perder muito tempo é o que eu ia dizer aí vem o meu EZ que está a 3 quilômetros e meio do Yorick e resolve usar curar tá ele resolveu usar curar e ainda me pingou ainda, tá caralho você está louco mano o que é isso, cara na moral mesmo o que é isso, rapaziada Deus o livre, mano Deus o livre, cara estamos aqui, rapaziada com 53% de roubo de vida tá bom o clima está tenso aqui no jogo atual agora nós pegamos uma sedenta cara, eu preciso o mais rápido possível fechar o isto aqui, mano esse tenzinho aqui, velho ele vai fazer o negócio ficar muito doido para o time inimigo, velho de coração mesmo esse tenzinho vai fazer a parada ficar muito complicada para os caras, velho inclusive eu não vou para o Baron não, cara eu vou direto aqui para o pessoal do bot ah, eles estão dando B, cara vão dar B então, pera aí, né aproveitando que estamos aqui, velho vamos meter ele tá dando nem para o cheiro, amigão papo reto mesmo, irmão tá dando nem para o cheiro meu parceiro tu não tá dando nem para o cheiro meu parceiro tu tá louco que isso, cara passou a fome da fome já irmãozinho ô, losco deixa eu dar um Wzão aqui para dar uma curada velho não acredito que vai ter um casicão aqui muito difícil exato tá lá em cima tá porra, mano olha o meu Wz jogando LOL, cara Deus o livre, velho ah, não cara pô, você tá de brincadeira irmão você tá sem zonas, filhão meu Deus do céu meu Deus do céu oh my god cara, olha o roubo de vida da criança, cara olha o roubo de vida da criança, cara na moral olha o roubo de vida da criança, cara você tá maluco irmãozinho papo reto mesmo mano, você tá maluco cara que isso, velho a gente tá daivando um cara até entrei meio em choque ali por um momento pensando que não ia dar certo mas cara mesmo com o cara usando Ignite a gente tem um potencialzinho de cura ainda assim um potencial de dano perdão ainda assim maneiro e a cura que ele me tirou não foi suficiente pra finalizar a gente cara então perfeito, meu amigo perfeito eu infelizmente não tenho muito dano pra fazer isso aqui até porque né meu Deus vem acá, amigo vale ih, rapaz quero ver eu garantir isso aqui velho nice ele não foi matar o o mano ali do lado cara, pior que eu nem nem sofro aqui velho esse cara tá sem ult velho esse cara que vai morrer mano ele não consegue ele não consegue fugir velho ele tá sem ult ihihihi ele tá sem ult velho não tem nada pra ele fazer não nossa filho acabou pra vocês ah vai se fuder moleque na moral mesmo cara vai sentar numa mandioca rapaz que que é isso cara pelo amor de Deus quanto CC cara desviei do E do do Veiger desviei do Q da Lux tem gelinho do cara ainda também oh nojeiro hein cara oh nojeiro lá vem o combinho da Lux ah cara ela dá mais de 1k de dano já cara pô não botei fé mano papo reto cara não botei fé tudo bem que foi um tanto quanto burro da minha parte né cara fazer isso e principalmente da Diana né que poderia ter tentado matar o cara também meu boneco não tem dash em parede ainda tá ainda não tem dash em parede calma as mudanças da Rito Games estão chegando mas enfim cara pelo menos o meu time não ficou puto comigo viram que o cara simplesmente deu mais de 1k de dano ali cara então não tinha nem o que nós fazermos e com mais nisso também cara então nos restou fazer o coisa inclusive pessoal agora que eu fechei o esse item aqui mano a Hidra Raivosa o meu Lifesteal ele diminui tá meu Deus do céu cara meu Deus do céu cara é CC pra dar e vender tá na moral mesmo rapaziada é CC pra dar e vender cara nem sequer conseguiu tá a gente conseguiu mas pelo menos a gente levou o nosso inimigo Lex safe agora que a gente fechou a Hidra Raivosa pra quem não sabe tem uma interação entre o vampirismo universal que é o que a Hidra dá e o roubo de vida o roubo de vida ele diminuiu aqui pessoal porque quando você faz vampirismo você perde uma porcentagem do seu roubo de vida pra você ter como é que eu vou dizer mano capacidade entre aspas de poder ter o vampirismo universal diferente do roubo de vida que é basicamente a vida que você ganha batendo os inimigos com alto ataque o vampirismo universal transforma todo tipo de dano o dano universal que você causa em inimigos em cura para o seu campeão ou seja em outras palavras cara se eu der um Q por exemplo ricochete em 4 caras vai somar o dano que eu dou nos 4 caras e vai transformar uma parte desse dano em cura pro meu campeão beleza você poderia deixar isso pra mim amigo por favor não ele não pode cara ele pode não ele não pode cara filho da mãe cara ou ele pode caralho o cara deixou pra mim ai meu Deus meu amigo muito obrigado cara se eu puder segurar uma wave por você farei ai 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 esses caras que farmam wave dos amigos hein rapaziada na moral cara esses caras que farmam as waves dos amigos hein mano vou falar pra vocês isso é muito feio mano atitude porca beleza de coração mesmo atitude porca tá ok e é melhor você sair daqui Onizão eu vou te falar isso apenas uma vez eu já apareci aqui ah brincadeira hein mano brincadeira irmão de coração mesmo é brincadeira irmão é brincadeira é muita falta de vergonha na cara fala o mesmo cara é muita falta de vergonha na cara você no seu level 16 querer matar um master desses cara é muita falta de vergonha nessa cara na boa mesmo e o pior é que eu ainda gastei ult pra matar ele não era não era pra gente ter gasto ult nisso aqui não de coração mano não era porque eu preciso da ult pra macetar os caras na TF muito importante inclusive cara eu ter ult pra macetar os caras na TF senão vai acontecer o que aconteceu ali no no dragão rapaziada e ai o problema é absurdo mas tudo bem né tudo bem ah meu amigo pô não tem bagulho pra tirar o arde dele véi mas eu vou ter já já eu não tenho nem um pouco de medo desse cara ainda velho eu precisaria ter a a ultimate pra garantir que eu mate ele véi mas tudo bem cara olha bicho eu nem recebo dano cara na verdade eu recebo dano a questão é que eu curo né eu curo muito mais do que eu recebo dano cara essa aqui é a questão eu tô só vendo a movimentação dos meninos ali embaixo eu vou vir aqui agora na maior cara de pau tirar essa ward aqui de merda já encontramos um kazix não tenho medo desses caras mais nem um pouco meu deus do céu meu deus do céu por favor morre por favor morre brigador dá-lhe porra é isso caralho é isso caralho morre desgrama vai ter que chegar a ultimate da lux vai ter que chegar kazix vai ter que chegar a donzela aqui com o york batendo durante sei lá cara 10 segundos pra matar esse masteria aqui cara enquanto eu ficar dando ataque básico meu parceiro eu não falecerei tá bom essa aqui é a fita meu parceiro enquanto eu der ataque básico eu não falecerei meu amigo me recuso beleza e olha só o que o amigão tá fazendo aqui inclusive cara o que eu tenho que fazer ainda mano ah meu amigo aí lascou-se rapaziada deixa eu ver aqui rapidão essa doideira nossa mamou bonito hein cara mamou bonito cara eu não consigo rapaz era fazer um item mano pô antigamente tinha um item cara esse aqui velho antigamente esse item aqui fazia com roubo de vida a riot mudou e agora não faz mais meu Deus do céu a riot é muito troll cara papo reto velho a riot é muito troll mano então bom então se não dá pra gente fazer roubo de vida com um item eu vou fazer um item que cura né nada mais justo mano 412 de cura se eu matar um inimigo cara eu acho que defdence vai ser maneiro pra essa build eu não sabia pessoal não é que eu não sabia eu esqueci eu sabia que a defdence não faz mais com cura velho mas não tem mais itens pra gente fazer com o seto vampírico por isso que eu vendi ele tá pra deixar bem claro para os senhores aí velho o cara vai ter dragão mano e é a alma dos caras eles mataram um kazix vamos fazer o básico uma vez né eu quero eu quero macetar aquele orc na paulada lá cara mas eu também quero fazer the basics é e eu vou fazer the basics aqui agora cara agora eu vou fazer the basics ah velho é brincadeira demais isso aqui cara então toma então seu porquinho só toma sua cara tá maluco velho pior que dá muito dano cara essa aqui é a parada mano caralho eu recebi 200 de cura num ataque básico ali cê tá louco agora que eu tenho a death dance cara eu também sou bem mais tank cara querendo ou não outro item que a gente poderia ter feito no lugar pessoal de dança da morte parando pra pensar era semblante né cara o semblante acho que ele seria mais roubado porque ele aumenta a porcentagem de cura eficiência de cura cara hum interessante hein cara interessante interessante acho que é isso mesmo que eu vou fazer velho os caras sabem que eu tô aqui eu tô na maior cara de pau já cara eu não tô nem aí mano se os caras quiserem parar eles que venham mas junta 3 4 caras porque 2 não vai dar conta filhão é só isso que eu digo mano e se você pensa que eu irei parar não eu não irei parar eu vou continuar aqui velho na frente sozinho solitário tô vendo a movimentação ali no minimap parte daquilo dos inimigos tá todo mundo lá velho nossa morri veigar que dano amigo que dano que dano que dano rapaz ele tá só com a raiva tá esse cara tá super raivoso aqui mano deixa eu bater aqui um pouquinho pra curar velho mano olha a cura desse Master ali galera caramba velho tu tá louco irmão de coração mesmo velho você tá louco mano eu pensei que eles iam fazer Baron mas eles voltaram aparentemente cara esse Oric ali cara ele é brincadeira tá brincadeira mano brincadeira esse Oric aí filho eu não quero acreditar que ele vai continuar lá em cima puxando aquilo mas ele possivelmente vai fazer o meu Head cara na pior das hipóteses ele fará meu Head velho essa é a questão não deve ter nada opa tem 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 sim tem sim ô louco mas aí eu aceito demais velho aí eu aceito demais cara tá mataram o nosso coleguinha ali embaixo tudo bem nossa Oric deu B caralho O Oric não mano pô velho ou eu vou morrer muito feio aqui ou talvez a gente faça história mano essa é a questão o Oric ele tá lá embaixo o Kha'Zix tá ali no Mid onde é que tá todo mundo velho onde é que está todo mundo velho será que dá pra gente arriscar já ir mano tentar pegar alguém aqui no meio não não dá velho ninguém tá aqui no meio cara o Kha'Zix sabendo disso simplesmente foi reto para baixo mas é um safado mesmo hein mano é um safadinho mesmo e por que não tem música aqui no jogo velho vamos habilitar né acho que é bom desculpa esqueci da musiquinha rapaziada F total agora aqui o Oric opa ele continua lá no bot dá ali dá ali dá ali ele continua lá no bot tem um Veigar vindo aqui reto eu vou ficar aqui na maior cara de pau mano cara vocês vão ter que chamar mais gente velho na moral mano vocês vão ter que chamar muito mais gente velho olha cara eu não recebo nem dano filho caralho eu não recebo nem dano cara tudo que os caras me batem eu curo velho de volta rapaz vocês estão perdidos rapaz era de coração mesmo vocês estão perdidos velho vocês estão completamente perdidos na minha mão na moral os senhores estão perdidos cara chama na gameplay aqui do izinho full life steel cara mano olha que doideira a gente meteu tanto life steel no boneco o cara mandou um dá pra dar GG velho pior que dá né eu acho não pior que não não dá não cara o wave mais próximo tá lá e tem um Yorick de rule breaker lá eu vou fazer o básico aqui velho vou tentar pegar o o baron cara cara se essa lux me roubar essa merda de novo ela vai roubar cara não ela não vai ela tá lá no mid nice sim eu já estou traumatizado com essa lux tá óbvio óbvio galera eu vou fazer o que eu falei pra vocês tá já que o objetivo é fazer full life steel a build mano vamos fazer full life steel mesmo cara vamos lançar um um semblantão aqui o semblante pra quem não sabe diferente do da death dance que quando você mata você cura o semblante ele aumenta a eficácia de todas as curas e escudos em 25% em um quarto cara num resumo ou seja o que eu já tava curando agora vai curar 25% a mais num resumo fora que eu tenho a como é que eu vou dizer mano o escudo da death dance cara da death dance não perdão eu tenho o escudo da sedenta é isso? isso a sedenta dano evitado por barreira sanguínea 12 mil sim 12 mil e agora a gente bufa esse escudo ali por cima cara cê é louco mano o grande problema é a gente não ter bota aqui né esse é o o grande x da questão aqui véi pode dar dano aí meu parceiro eu vou curar tudo filhão não ligo pode dar dano irmão pode dar dano filho eu não ligo pra você cara eu não ligo para o seu dano eu não ligo pra você simplesmente bata tá bom? bata amigão bata nossa o daninho da menininha aqui véi caralho mas aí é triste o cara conseguiu baitar minha ult eu vou bater aqui pra curar bem pouquinho mano cara eu vi uns 600 de cura na minha tela em um hit eu vi né eu tenho certeza que eu vi uns cara meu deus do céu cara na moral meu deus do céu olha a cura que a gente tá tendo no jogo véi e eu por não ter bota não conseguirei chegar lá a tempo véi faça um milagre amigo meu deus do céu ela fez um milagre o cara realmente fez um milagre vai doer tá pois é amigão vai doer cara eu falei pra você mano eu falei para você vai doer vai doer manos o negócio aqui é simples se eu consigo dar auto ataque nos caras eu vou ficar matando geral o que eu não o que não pode acontecer é eu tomar um stun ou ficar parado sem bater isso é é o mais grave que pode vamos dizer acontecer véi por favor dá certo deu nossa acabou pra vocês filho acabou acabou vocês não vão me dar dano nenhum cara acabou velho acabou 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 vocês não dão dano vocês não dão dano e é óbvio que eu não vou correr né eu não possuo uma botina cara muito triste véi muito triste o kazix tá sem a a ult dele velho invisível ele não consegue ficar isso é bom caralho se você não me matar direto você não me mata mais amigão essa aqui é a parada irmãozinho eu tô curando um pouquinho aqui eu não sei se você percebeu mas eu tô curando 500 por ataque básico tá ligado volta amigão volta amigão volta e me leva junto amigão olha a curinha da criança brother olha a curinha da criança eu fiz a imortal pensando que eu ia receber dano e morrer então eu fiz um defensivo e no final nem dano eu recebo eu curo tanto que eu não deixo a imortal ativar cara e é isso galera se vocês gostaram do vídeo por favor não se esqueçam de deixar o like isso aí faz muita diferença aqui no canal e claro se você tiver alguma sugestão de build pra gente fazer aqui no canal manda aí nos comentários também lembrando que os comentários com o maior apoio por parte de likes do pessoal são os que eu tento replicar aqui no canal forte abraço pra todo mundo rapaziada tenham todos uma ótima semana pela frente e claro eu vos espero em um próximo vídeo tchau 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 tchau